Música É completamente ilegal, a extracção de arena de rio é ilegal. O que passa é que agora mesmo está um pouco mais controlado, porque como você sabe, hace um par de semanas se otorgou um permiso para a extracção de arena e praticamente foi um permiso que eu interpretou como ilegal, aunque o Ministério o otorgara. E logamos que a cancelação dessa autorização, porque não foi um permiso otorgado por o Ministro, mas foi uma autorização que o encarregou o encarregado de Cuencas, de rio. Então eu entendia que era ilegal, porque se estava atrayendo arena diretamente do mesmo caos de rio. E eu logrei que fosse cancelada essa autorização, e de fato foram detenidos uns 5 caminhões, não sei que você tinha conhecimento disso. Que Maria Brito era a que estava manejando, porque estamos trabalhando muito de la mão, ela com muita responsabilidade e com o apoio constante meu, estamos fazendo um trabalho mancomunado. e estamos fazendo todos os esforços do lugar para tratar de controlar o que eu chamo, e eu chamo e chamo, que é o cartel da arena, porque é incrível. Às vezes não temos o apoio que precisamos para combatir como se deve combatir, porque temos poucos militares, os militares estão a pé, um veículo, uma carálica vieja, sem goma, que não tem bateria, e não temos o apoio mais bem logístico para combatir como se deve combatir. Mas, sim, fazemos o esforço, de vez em quando, agarramos um caminhão, agarramos dois caminhões, se enviam a... O que ocorre com essas pessoas? São sometidos à justiça, nos passamos a a Procuradoria do Medio Ambiente, Maria Brito, que lhe dá seguimento, ela o somete, se lhe colocam sancionais, e se lhe encauta o material, que depois, esse material é donado a pessoas necessitadas.